Oi pessoal, aqui é a Rebeca Fox, eu quero convidar vocês para o dia 14 de abril, a festa Lollipop lá no Upturn, vai ser open bar, vai ser maravilhoso, vários DJs incríveis e eu vou estar lá fazendo um set muito legal para vocês, muito pop, muito funk, você vai jogar cabelo, vamos dançar muito e é open bar, olha que delícia, então ó, espero vocês dia 14 de abril lá no Upturn, na festa Lollipop, tá bom? Tô belíssima, né viagem, vocês tão passada, né? Só que ela é louca, beijo e até lá!